Mês da Independência no Panelão. Ofertas para aproveitar o feriadão. Salsicha Perdigão, R$ 6,99 o quilo. Linguiça Suína Perdigão, R$ 13,99 o quilo. Maçã Gala, R$ 6,99 o quilo. Leite Italac, R$ 3,79. Café Três Corações, R$ 13,99 para cliente mais panelão. Salgadinho Doritos, R$ 8,99 para cliente mais panelão. Cerveja Kaiser Latão, R$ 3,19 para cliente mais panelão. Cerveja Heineken Latão, R$ 5,79 para cliente mais panelão. Desodorante Aerosol Nivea, R$ 11,99. Baixe o nosso aplicativo e concorra a prêmios. Panelão Supermercados, sempre mais pra você!